Hoje, 19 de novembro de 2023 Começou o nosso domingo com muito forró Porque aqui estamos nós Prontos, preparados, apostos, sobretudo Abençoados por Deus O meu convidado já soma duas décadas Pelo menos 20 anos de carreira É da querida e amada cidade de Dona Aline Santa Luzia Senhoras e senhores O forró hoje é por conta dele Com vocês Xavar do Acordeon Eita, forrózé Bora lá, não faça isso Deixe desse repulho Isso não mexa comigo, não viu? Eu quero respeito comigo Já cortaram meu indigo Não sou mais menino, não viu? Olha, sou duro, sou maduro E também muito seguro Ainda posso dar no couro Você vai gostar, vai se apaixonar Vai cair no choro Aí todo mundo Contra que seu rei homem Como é que homem faz? Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Todo é uma rasteira E o cabelo se acerca Quando o vento dá Olha, amor, e nesse teu cheque Se não dá pro meu tempero Vai ser bom demais Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Morena, não faça isso Deixe desse rio Isso não é fecha comigo Não viu? Eu quero respeito comigo Já cortaram meu inimigo Não sou mais menino, não viu? Olha, sou duro, sou maduro E também muito seguro Ainda posso dar no couro Você vai gostar Vai se apaixonar Vai cair no choro Caiu todo o tempo Mostra que sou homem Como é que homem faz Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Depois não adianta Você geme Você geme e você chora A gente bebe água Quando sente sede E o cabelo se acerca Quando o vento dá Olha, amor, e nesse teu cheque Se não dá pro meu tempero Vai ser bom demais Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Todo é uma rasteira De castigo na estrela E não lhe solta mais Já corta o teu nome E não lhe solta mais Morena quando o chico meteu o bolo em bolo E o salão eu fico tonto Tem juízo, o bolo, fico doido E o pássaro de tanto ouvir dizer A gente chega aqui, a negra vai mexer pra gente ver E quando parou, toca a dúvida Fica sozinha, o salão se requebrou Desce da maquinha, fico rouco de queita Só pedindo pra você, mexe negra no cabra E se vou buscar pra ruir Morena quando o chico meteu o bolo em bolo E o salão eu fico tonto Tem juízo, o bolo, fico doido E o pássaro de tanto ouvir dizer A gente chega aqui, a negra vai mexer pra gente ver E quando parou, toca a dúvida Fica sozinha, o salão se requebrou Desce da maquinha, fico rouco de queita Só pedindo pra você, mexe negra no cabra E se vou buscar pra ruir E se vou buscar pra ruir E se forró, a gente dança agarradinho Agarradinho, a gente faz um carinho E na mori na seda, ela levanta Quando o balanço, a gente faz um fogadinho Mas é assim do jeito que a gente quer É assim do jeito que a gente quer E se forró, a gente dança agarradinho Agarradinho, a gente faz um carinho E na mori na seda, ela levanta Mas é assim do jeito que a gente quer E na mori na seda, ela levanta E na mori na seda, ela levanta Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada Se você pensa que chega de madrugada Não adianta se deitar na rede Porque a minha sede, você não matou Se você dormir, eu vou pulir Eu vou pulir, 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 pulir Eu vou pulir Vou fazer tudo pra você Tener o sono, vou tirar Nesse avanço, eu vou te sacudir Eu vou lá desde bem com uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia Nasci nessa agonia Eu vou pulir, eu vou pulir, pulir, pulir com tu Eu vou pulir, pulir, pulir com tu Você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada Dizendo que não quer nada Se você pensa que chega de madrugada Não adianta se deitar na rede Porque a minha sede, você não matou Se você dormir, eu vou pulir Eu vou pulir, pulir, pulir com tu Eu vou pulir Vou fazer tudo pra você Tener o sono, vou tirar Nesse avanço, eu vou te sacudir Eu vou lá dentro e pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia Nasci nessa agonia Eu vou pulir, eu vou pulir, pulir, pulir com tu Eu vou pulir, pulir, pulir com tu Eu vou pulir, pulir, pulir com tu Eu vou pulir, pulir com tu Eu vou bolir, 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 eu vou bolir Eita, forrosão, meninas, é chamada por de um Eita, forrosão 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 Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita logo sorria na minha cama E deixa me abraçar Vem cedinho, traz o meu café Também já faço parte da sua vida Já lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Vou vivendo agora e feito passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Vou vivendo agora e feito passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Passou pro meu abraço, acendeu o teu e-mail Comendo na palma da sua mão 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 Todos que nos acompanham Na Paraíba inteira Cidades do Rio Grande do Norte De Pernambuco também Onde chega o sinal da nossa TV com o Rio Record A gente fica muito agradecido Pela audiência, pelo carinho De todos vocês Jeová do Acordeon Eu quero fazer o seguinte Vamos deixar mais pra frente, pra gente conversar um pouco mais Vamos explorar mais a sua música Pode ser? Vamos fazer forró pra essa galera Eu sei que você que tá em casa, o que você quer é música É forró, então pode aumentar aí o volume Do seu televisor Enquanto a senhora tá preparando o almoço aí de domingão Tá esperando o gerro, o cunhado Esses Esses filézinhos de merluza Que almoçam na casa da senhora todo domingo Então pra gente animar Jeová do Acordeon fazendo forró pra vocês Vamos lá, vamos lá E como a gente vem de uma cidade Pera aí rapaz, calma A gente vem de uma cidade Que ensinou o Brasil a dançar forró Que é o título que Santa Luzia leva Então vamos mostrar como é que foi que começou isso Bora, agora sim A rocha que é o Brasil a dançar forró A rocha que é o Brasil a dançar forró Quem tá pra eles levantam e batem na palminha da mão Bora, bora, bora Eu bem que vi, eu bem que vi, eu bem que vi, a sábia, sábia, tchau A rocha que é o Brasil a dançar forró A rocha que é o Brasil a dançar forró A rocha que é o Brasil a dançar forró Tão bom, bora, bora que é o Brasil a dançar forró De caramba, do lindo lago do amor Eu tenho que me divertir, a sábia, a sábia já A lua só, o sol, a sua pessoa O vento diz, ele é feliz, a área que sabe Por que, por que, por qual será, já me entregou Ele tomou banho de água, pesca, unido lago do amor Maravilhosa, lente e clara, água, unido lago do amor Ele tomou banho de água, pesca, unido lago do amor Maravilhosa, lente e clara, água, unido lago do amor Maravilhosa, lente e clara, água, unido lago do amor Arroja, vamos alınçar Maravilhosa, lente e clara, água, unido lago do amor Para o acesso Se tava ali no céu a riar E no infinito uma luz brilhar Se Deus me for descer lá no céu É a estrela que ia ficar em um mar Como se fossem os olhos do amor E o canelão que me perguntar Oh, 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 oh Me encarrega na magia Eu sou criança dos seus braços Chorando de alegria Oh, 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 oh Eu sou um vento Me encarrega na magia Eu sou criança dos seus braços Chorando de alegria Ele arrasou, me levou no paraíso Me encostou de um sorriso Onde a dor tem acabado E me desceu com vida sem estrela Me mostrou o caminho Ó, não tenho que chegar Dessa luz de estrela que radia Toda noite, todo dia Me apanou para o mar Dessa vez em sonhos coloque Acordei a paixão Onde a dor tem acabado de alegria Oh, 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 oh Rosa nos centros Me encarrega na magia E eu sou criança dos seus braços E orando de alegria Oh, 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 oh O canto do centro Me encarrega na magia Sou criança dos seus braços Chorando de alegria Alô, Aline Alô, Gabriel, meu filho E dava ali o céu a olhar E no infinito uma luz brilhar Se descer quando desceu lá no céu É a estrela que ria Que caiu no mar E eu sou criança dos seus braços E orando de alegria Oh, 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 oh Rosa nos centros Me encarrega na magia E eu sou criança dos seus braços E orando de alegria Oh, 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 oh O canto do centro Me encarrega na magia Sou criança dos seus braços E orando de alegria E me arrasou Me encarrega no paraíso Me encarrega no sorriso Olha tudo tem que acabar E me encarrega no pernil A ser estima E me encarrega no caminho Olha tudo tem que acabar Essa luz de seda Que eu radia toda noite Toda noite eu me levanto para a paz Nessa viagem De sons coloridos Acordem Já na felicidade Oh, 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 oh Rosa nos centros Me encarrega na magia Eu sou criança dos seus braços E orando de alegria Oh, oh, oh Rosa nos centros Me encarrega na magia Eu sou criança dos seus braços Boa na Júlia Oh, 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 oh Ana Júlia Oh, oh, oh Ana Júlia Oh, oh, oh Nunca acreditei na ilusão E ter você Pra viver Me abormenta a previsão Posso o destino, eu passando dias a esperar Você sempre nota, quando tudo estiver aqui Você vai estar com calma, com alguém sem carinho Será sempre um espinho, dentro do meu coração Mas é bonito, hein? Boa coisa linda! Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Jeová do Acordeão Aproveitando a deixa, Ana Júlia Deixa eu mandar um beijo muito carioso pra Ana Júlia Minha princesa É minha sobrinha lá em Arcoveito, Pernambuco Tá lá, princesa do tio Beijo grande, Ana Júlia Eu quero fazer um registro aqui, muito bacana, muito interessante E é o tipo de coisa que me enche o coração Me enche os olhos de verdade Mostra, Mazurek, por favor Esse casal maravilhoso, lindo E de uma energia maravilhosa que tá aqui ao meu lado esquerdo Gente, olha que coisa linda Primeiro que eles são casados há 46 anos 46 anos Os dois O Roberto e a Suzete De São Paulo e Curitiba Depois de aposentados Há 5 anos Conheceram e escolheram João Pessoa e a Paraíba Como morada E como destino Pra viver a vida Depois de caminhar Muito bem Os filhos e os netos Escolheram qualidade de vida De forma merecida E aí pra minha alegria Pra minha honra O Roberto e a Suzete Me confidenciaram ali Que ao chegar a Paraíba Os domingos Na companhia do programa Tantos e Contos Que maravilha, né gente? Fala aí maravilha Fala aí coisa boa Jeová Tem uma pessoa Muito especial Muito especial pra mim Que foi uma das Uma das pessoas que Com muito carinho Zelo Respeito Aquele carinho de mãe Me recebeu aqui Quando Da missão de apresentar o programa Tantos e Contos Eu tenho certeza Que ela é também Isso tudo Pra cidade de Santa Luzia Eu falo da nossa querida Aline Dantas Vem pra cá Pra entregar o troféu Programa Cantos e Contos Aqui pra o Jeová do Acordeon Ambos lá de Santa Luzia Vamos fazer forró, meu filho? Puxa Jeová do Acordeon Tudo que eu quero Dessa vida Vem me casar Com o milho É em Paraná O homem De pena De carinho De paixão E a defina Com pra meu abraçar Eu sou tão carente De carência Quero ser que é delícia E beijar você É a pena A gente se beijando Se abraçando Se beijando Se é que é prazer Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não é sim senhor Minha vida Só existe com você Meu coração Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não é sim senhor Minha vida Só existe com você Meu coração Aí meu Deus Tudo que eu quero Dessa vida Além de casa e comida É alguém para amar Uma vida inteira De carinho De paixão De alegria Alguém para me abraçar Eu sou tão carente De carícia Quero ser que é delícia E beijar você Quero ver a gente Se abraçando Se abraçando Se beijando Se é que é prazer Se é que é prazer Se 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 é prazer Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não é sim senhor Minha vida Só existe com você Meu coração Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não é sim senhor Minha vida Só existe com você Meu coração É que é prazer Para o meu cartão Meu poeta Marquinhos da Serra Virei com a Virei com a Virei com a Oi Pra mim Virei com a Virei com a Virei com a Virei com a gnete e Veio Tocco de cerveja Muita garra, força, vontade e coragem No próximo domingo, oito da manhã Eu estarei aqui de volta Claro, se assim o nosso bom Deus nos permitir Fiquem com ele, Jeová do Acordeon Obrigado, Paraíba Obrigado, gente Valeu, Paraíba! Fala, galera, fala, gente Olha, tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube No nosso programa Cantos e Potos Tá gostando do vídeo semanalmente Pra alimentar você com o melhor da poesia Da música e da cultura Na Casa da Madeira Você encontra madeiras em geral Madeira bruta e aparelhada Massaranduba Jatobá Madeirite Telhas e deck para piscina Casa da Madeira BR 230 Estrada de Cabedelo Carinha de capoeira, carne de sol e buchada O bacão arrumadinho, carne de bode guisada O melhor da culinária nordestina e a cerveja mais gelada Lugar de comer bem é o bar da buchada Bar da buchada A casa dos troféus A casa dos troféus, medalhas e estruturas tem tudo para o seu evento Sejam premiações para competições esportivas ou placas para homenagens e solenidades Na casa dos troféus tem ainda estruturas com grids, tablados, tendas e disciplinadores Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98803-4129 A casa dos troféus fica na rua 2 de fevereiro, número 339, no bairro do Rangel Você sabia que o Engenho São Paulo é o maior produtor de cachaça de alambique do Brasil? Pois é gente Desde 1909, produzindo qualidade Olha só falar em qualidade, dá uma olhada aqui Você vai encontrar a cachaça São Paulo nas embalagens 1 litro e 355 ml Você vai encontrar a cachaça São Paulo Cristal A original, a amburana, a carvalho E recém lançada, essa maravilha Meu Deus Mel e limão, cachaça São Paulo Mel e limão já é um verdadeiro sucesso E como eu disse, olha Tudo que tem história, eu valorizo Então você aí, na dúvida Vai na que tem história Cachaça São Paulo A Gravatas e Companhia Todo mundo é sabedor Trabalha com as melhores marcas do mercado E no que se refere a moda masculina Não há lugar melhor Lá você tem as melhores marcas Para o homem que tem estilo Tem bom gosto Gosta de se vestir bem Não abre mão do conforto Nem da qualidade Além de tudo isso Você tem as melhores condições de pagamento Dividindo tudo E até 12 vezes em todos os cartões Então não perca tempo Faça uma visita Faça como eu Vá a Gravatas e Companhia O programa Cachos e Contos Conta com o apoio cultural De uma entidade empenhada Na defesa dos direitos da classe trabalhadora Com foco na luta De uma categoria profissional Que tem atuado Em todos os recantos do país Estou falando do Sindicato dos Bancários da Paraíba Uma referência de sonhos Lutas e conquistas Para outras entidades Então abração para todas as bancárias Os bancários E toda a diretoria Na pessoa do meu amigo Lindon Johnson Almeida Presidente deste sindicato Forte também No apoio às manifestações culturais E olha só Você aí tem que estar curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A poder o ar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Para a nossa poesia Beijos carinhos E um abraço para a terra Tchau